Tenho ciúme Tenho ciúme O vento Que me atraiçou Que vem beijar-te na rua E morre pelo que o vejo Tenho ciúme No ar da bocheia Que no teu corpo se aloeia Para contigo ir bailar Tenho ciúme Das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que cantam para ti